Rafael Buarque senta-se na varanda de casa, o sol da tarde banhando suavemente o ambiente, enquanto ele embala Caleb em seus braços. O bebê ri com facilidade, olhos brilhando como pequenas estrelas, a mãozinha agarrando o dedo do pai com força e carinho. Rafael, sorrindo, balança para frente e para trás, assobiando uma melodia que parece embalar o tempo. É um quadro de pura paz, uma bolha de amor onde o mundo lá fora deixa de existir. Caleb, em resposta, emite pequenos balbucios de alegria, a expressão radiante no rosto. Seus olhinhos, atentos a cada movimento de Rafael, se iluminam com uma tranquilidade rara. O pai finge um susto, abrindo a boca em uma expressão exagerada, e o bebê gargalha, o som ecoando pela varanda, trazendo uma energia leve e contagiante. E quando o tempo se esgota e Bia Miranda vem buscá-lo, a atmosfera muda sutilmente. O bebê se aconchega um pouco mais no pai, como se percebesse a transição. Nos braços da mãe, o sorriso que antes era pleno se enfraquece. O olhar de Caleb ainda segue Rafael, uma centelha de saudade refletida nas pequenas pupilas. Bia tenta balançar o filho e conversar, mas a resposta é mais contida, quase tímida. Com licença. Com licença.